Discuterzinha monstro Com a super arracada, nossa Aí, opa, salve Calunga, oi, tudo bom? Esquece de deixar seu like aí no começo do vídeo, mano O segundo vídeo que eu faço depois do acidente, pãs Vamos ver se eu mostro no corredor Com essa bichinha aqui A motinha da hora, mano Fortinha, pã, miséria Ô, o carro que eu pago um pau aí, ó Segue minhas redes sociais, tá aqui, ó, meu Instagram Vai ter fotinha lá, pãs Mano, é um carro louco X, X200 Falou, tio, é nóis Mano, que saudade, mano Que eu tava de fazer vídeo Eu ainda tô, né Porque meu motor ainda tá parada, mas Peguei a mão do meu tio aqui É só pra ir aqui ver o pãs ali Fazer um vídeozinho pra vocês Pã Aqui é a motinha da hora, ninguém rouba Só é carinho, só é miséria aqui, hein Mano, ó o cachorrinho Rodrigo, 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 rodrigo No vento, rodrigo Ai, só os entendedores entenderão Ai, que da hora, mano Ai, eu só cheguei ali no rubo Já tinha que ir embora Porque meu tio tem que cruzar a moto pra ir trabalhar Ai, mano, que saudade de andar de moto, cê é louco Nossa Detalhe pra aqui, ó Pra seta e buzina que é o contrário, mano A minha é embaixo A buzina e a seta é em cima Ai, eu tô aqui tentando passar a seta aqui, ó Ai, cara Deixa eu fechar a seta aqui Tem gasolina? Tem O tiozinho ali tá com o retrovisor todo fudido Num pãs Ah, eu descobri aqui a 150 essa moto Falei no vídeo anterior, não sabia Pá Mais 150 Pra uma 150 essa moto tá andando, hein E a levinha também, ó Pra quem quer a moto Pá Nunca andei de PCX Primeira vez Olha lá, a mulher dormindo no busão com a boca aberta Foda Jardim Jaqueline, zona oeste Pá Sabe, Jaqueline, é nóis Tá falando isso, mano Salve pros mano do Colombo aí Tem bastante mano lá que me acompanha Depois do acidente aí, mano Vários vieram falar comigo Pô, Rodrigo, começa os vídeos de novo, mano É uma saudade Pá E todo mundo fica de olho nessa motinha aqui O meu tio personalizou ela, mano Olha aí no vídeo anterior aí Vai aparecer aí no finalzinho do vídeo Você vai ver o vídeo anterior Pá A miséria anda Fazer mil quilômetros E aí Cadê o ronco? Quatro cilindros Ai, mano Botar um diretor nessa mota Que dá pra fazer um barulho da desgraça Não recomendo Não recomendo Não bote o diretor na motinha dessa aqui Porque senão o barulho vai ser gigante, mano Opa Sabe Olha os buracos Isso Arrompado Quase morre Se eu tinha sentido que a bandida Ele morreu ali Porque eu ia vir com tudo E mano Não parei o canal, pessoal Só dei uma Uma pausa estratégica Porque não tem moto pra andar Hoje eu peguei a moto do meu tio Só pra Pra ir ali mesmo Rapidão Vai, 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 vai Good day to be blessed Mas não vou passar por aquela lá Se eu tivesse ultrapassado por aqui Tá vendo a média Quer dar? Tá certo Não é pro lado não Não é o jumento do inferno Não é o inferno Pizza É a motinha Silenciosa A outra bestalhada Já se joga de bike Eita Cara de culto, carai Olha o tiozinho Parece o pai do Alan Salve Alan A LN1001, viado Mano, saudade também Que eu tô dos malucos Mano, o Rudy não foi morar longe Ibra foi morar longe Todo mundo foi morar longe Olha, vamos morar longe também Vamos morar logo em Campina Grande Sabe Campina Grande? Mano, esse ano tinha que querer ir aí Mano Que bosta Não vai dar pra ir Sem dinheiro Lascado Pá Mas também Tão me vendo Olha o tapete Esse tapãozinho aqui Essa aí também tá tunada Essa aí tá tunada Ai, cacete Oi, tudo bom? Izzy Quem tem que ver pra dar Izzy aí? E oi, tudo bom? Pois é, vai ter dois videozinhos Ó Hein, cara Depois eu vou pegar as motos dos amigos aí Mas só dá rolê de moto Sua amigo Vê se Faz um videozinho Paz Ó Calmatezinho Calmatezinho Ai, quem manja de moto Sobe a arrancadinha que essa moto tem Dá uma forcinha, pô Nossa Nossa, dá que o Carvejeiro aberto Tá me dando Vazamento no nariz Oi, tudo bom? Ó Eita Mano, acho que a tia tá vindo da casa dela Até aqui de primeira, mano Passa a marcha A miséria Isso não é mobilete não Isso não é PCX não Estourar o motor do paliozinho O palio já não aguenta Ai, caramba Mano, e pra ligar essa moto aqui, mano? Me matei agora De novo Tem que apertar mais forte que os freios Passa a miséria ligar Mas eu teria uma motinha das panas no dia a dia assim, pá Se fosse uma cidadezinha mais tranquila Eu recomendo aí pras mulheres Quer ter uma motinha da unha Salve, Nildo Ai, mano Que azia Uhul Sete minutos Passa Vamos ver se vocês estão chegando aqui em casa, passa Salve de novo aí os manos do Colombo aí que me acompanham Salve, Marcos Marcos Baitola Salve, Henrique Sai daí, Henrique E é nóis Vou parar o vídeozinho aqui Tamo juntos Qualquer coisa Comenta aí E é nóis Falou Tamo juntos Até o próximo vídeo Fui